Olá, nós somos uma empresa de engenharia e produzimos produtos de qualidade para linha de rádio comunicação e sistemas celulares, tá? E rádio difusão também, tá? Antenas para rádio difusão de pequena capacidade e até 500 watts, tá? Aqui sai a nossa linha de cargas de RF hoje que nós vamos falar aqui, ó, é uma carga de RF aqui, ó, robusta, tá? De alta qualidade, essa carga aqui, ela foi dimensionada, ela é para 250 watts, como a gente pode observar aqui, nós nós temos a linha aqui desde 50 watts, em passos de 60, 80, 100, 150 e vamos ter uma versão também de 500 watts, que esse dissipador vai vir até aqui mais ou menos, ó, para dissipar 500 watts contínuo, tá? E temos a linha também aqui, ó, compacta, né, para linha de rádio comunicação, né, para quem mexe com PX, PY ou manutenção, é a mesma linha, ó, ela aguenta até 250 watts e tem a versão de 50, 80, 60 watts, tá? Vai até 2 GHz ou 3 GHz, depende da necessidade aí que você precisar, tá bom? Produto de alta qualidade e ótimo acabamento, ó, feito para durar, tá? Ah, e outra vantagem também, se caso ocorrer alguma falha, liga para a gente aqui, ó, somos a engenharia, temos manutenção contínua, tá? Já que o produto aqui não é bumerangue, ele vai e fica, não fica indo e voltando não, tá bom? E temos agora a nova linha que a gente está lançando aqui, gente, só para conhecimento, para a gente falar especificamente, ó, é a mesma carga irmã daquela ali, ó, só que essa aqui é a irmã mais nova, ó, ela suporta também várias condições aí de 50, 80, 100 watts, aí 150 watts ou 250 watts, só que ela tem uma saída aqui, ó, deixa eu observar aqui, ó, uma série do BNC fêmea, nesse ponto aqui, ó, ele sai um sinal maior ou igual a 30 dB, então você injeta um sinal aqui, ó, que vai ser um sinal maior que 30 dB atenuado, tá? Não é sinal menos 30 dB, é maior que 30 dB, então permite você ligar uma antena aqui telescópica ou ligar num osciloscópio e ver a modulação AM do seu rádio PX, tá? O analisador de espectro e etc, tá bom? É um produto de alta qualidade também, ó, e lançamento aqui, ó, aqui é uma necessidade que um cliente pediu para a gente e ele queria duas coisas, ele queria funcional, né, que fosse funcional, compacta e que fosse barato, então nós criamos essa versão light aqui, ó, robusta, mesma qualidade de uma versão da outra que nós vendemos, tá? E funciona, tá bom, gente, ó, produto de alta qualidade e temos também a arma mais nova dessa daqui também, ó, deixa eu chegar aqui, ó, a versão robusta também, tá? De alta qualidade, ó, de alta qualidade, funcional também, tá? Ela segue com a saída atenuada aqui, ó, e conector N de entrada aqui, ó, tá bom? E é isso, gente, muito obrigado aí e um abraço aí. Gostou? Deixa seu like aqui e curta nossos vídeos. Um abraço e até a próxima.